Paula Oliveira! Super Paula ao lado do Átila Amaral! O Átila é professor já pela terceira vez! Afinal, Átila, que eu trabalho essa madame aqui não? Um pouquinho só. Porque a primeira semana ela ainda não conhece o professor, então ela não vai deixar eu jogar ela pra cima, né? Então ela ficou com um pouquinho de medo, mas... Todo bailarino diz que é alegria de bailarina jogar pra cima. Eu pentelei ele demais, nervosa, nervosa. Esse aqui parece fácil, mas é uma loucura. Só de olhar essas pessoas aqui, eu tô pensando em... Olha o que vocês aprontaram nos ensaios, quer ver? Vamos lá o trechinho. Fiz esperar de música. Ih, Aloka, eu já errei, eu já cheguei errando o texto. Um, dois, três, quatro. Tá. A gente entra na próxima. Tá bom? Pode soltar, ó. Eu vou morrer no dia, gente. Se tem alguma coisa pra te dizer, tá vendo que eu ia me apumar? Um, dois, três. Eu só gostei de fazer pra cá, pode ser? Pra pra lado, você faz. Pra cá, tá. Pan. Já se virou no carnaval, essa aí sabe o que é isso. Seu, vamos lá. Cinco. Seis, sete e oito. Tá vendo? Um, dois. Tanta. Isso. Super malhada, como é que doeu? Malhada? Ah, é? É o disco. Nossa senhora, mas canta demais. De novo, hein? Não há avenida que... Não há avenida que seja pior que isso. Tá vendo? É mais difícil que a avenida. Ah, Marquês e Sapucaí. Então, atenção. Sete e trinta e um, a estreia de Paola Oliveira, com o professor Atila Amaral, no ritmo do disco music, preparados com a banda Domingão. A hora é agora, chegou a hora, dançando no Domingão. A hora é agora, chegou a hora, dançando no Domingão. A hora é agora, chegou a hora, dançando no Domingão. A hora é agora, chegou a hora, dançando no Domingão. Tem, 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 que poder em mim Tem, 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 que poder em mim Tem, 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 tem Olha aí! Levantando a galera, estreia de Paulo Oliveira Olha aí, galera aí, meu Que pique Riati Lamarau Olha aqui o novo sistema, só uma opinião Fernanda Machado Foi surpresa por ser estreia Acho que sim, né, Fausto? Ela levantou a plateia e eu acho que ela tá muito à vontade Ela tá super empolgada, a gente vê que ela tá empolgada Parabéns pros dois Mas enfim, pra ele é mais fácil, a gente sabe Apesar da Paola já ter sido a rainha da bateria Mas ela tá super à vontade e acho que a empolgação dela Faz a galera levantar, então parabéns Maravilha, obrigado, Paola, parabéns, daqui a pouco vocês vão saber o resultado Ah, não pode sentar aqui no banquinho da Hebe aqui No primeiro dia eu surtei, achei que não ia dar O segundo eu surtei um pouco mais, achei que não fosse dar Porque é uma apresentação, né, um show Ele mesmo fala que ele monta um show e tem que botar uma criatura pra fazer E cada um tem uma dificuldade Teve a roupa da Catiúça no palco Mas o nosso teve o problema, minha calça A gente entrou, minha calça com problema E eu falei, pô A gente entrou sorrindo, mas tava sendo costurada ali na hora Então Os imprevistos é com uma correria pré-apresentação Que deixa a gente muito tenso A gente se prepara a semana toda Pra poder chegar no domingo e dançar com uma tranquilidade Mas a gente não consegue Você falou isso uma vez A gente faz 100%, se der 80, 90% Tá bom, porque o valendo é diferente Mas posso, peraí, eu preciso falar uma coisa Esta criatura é tudo na minha vida A hora que eu falei, vai começar Ah, sabe, deu um pânico, assim Aí eu olhei pra cara dele, ele, tranquilão, sabe Tudo vai dar certo Falei, ah, então vai dar certo Vamos ver aí